Vou pelas ruas da cidade, caminhando ao Deus Dara E vou recordando coisas sérias que me podem suceder Meu amor, perguntando até quando me espera pra casar E eu respondendo que sou pobre, mas que a sorte mudará Não tenho dinheiro nem onde arranjar, mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres, te posso adorar Se a vida me leva, te posso levar Não tenho dinheiro nem onde arranjar, mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres, te posso adorar Se a vida me leva, te posso levar Eu sei que a meu lado é que sentes quanto vale ser feliz Não sei se é coragem ou vergonha Sou mais rico junto a ti, meu amor Eu quisera ter de tudo, o destino é que não quer Se eu nasci pobre, serei nobre Se me queres, por querer Não tenho dinheiro nem onde arranjar, mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres, te posso adorar Se a vida me leva, te posso levar Não tenho dinheiro nem onde arranjar, mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres, te posso adorar Se a vida me leva, te posso levar